Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar um vídeo para vocês, que eu estou aqui no Rio de Janeiro E eu vou, eu estou aqui nesse restaurante de piratas Eu vou mostrar para vocês Olha aqui Vamos entrar lá? Vamos Vem comigo, eu estava tanto apaixonada por esses papéis Você se apaixonou Olha, vem a boca de pirata Bichinho Bichinho Tem bichinhos, Lala? Vem, Mara É a serra do rato Olha no teto, parece uma gruta Olha que maço Graça e beleza Graça e beleza Olha aqui Olha aqui Esse é o teto, tudo decorado Que linda, né? Muito diferente, né? Vem com o nome Vem com o nome Vem com o nome Olha Tata Vamos ver lá Vamos lá Gente, mas esse restaurante é muito legal, né, Ana? É Vamos subir, pessoal Olha olhando olhando o Naufra todo mundo com medo da perna mas é uma perna olhando um bichinho que lindo você vai comer esse? não como é que chama isso? ou uriço? ou uriço e esse aqui você vai comer esse? não não? então vamos lá ver o que você vai comer eu quero e esse aqui você vai comer? não escargot não não e vamos ver tomatinho não peixinho também não também não também não também não esse daqui caviar não caviar não eu quero feijão 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 não arroz arroz sim então dá o prato para a mamãe segura certinho pronto é arroz é de legumes eu não gosto não é de legumes vamos lá batata você quer? batata não essa batata eu não gosto peixinho é peixinho você quer? peixinho não peixinho e pronto vai derrubar segura direito você só vai comer arroz? acho que eu vou comer só o peixe vou pegar um peixe para você pera aí acho que essa batata é peixe pronto vamos lá? vamos comer peixe então vamos lá segura certinho o prato eu acho que é um peixe ó quer uma batata dessa? não então vamos o arroz que o peixe eu come então você não vai comer nada olha aqui pessoal infelizmente eu não vou comer o arroz porque eu acho um pouco eca um pouco ecado um pouco ecado? um pouco ecado? o que que é ecado? que é leitinho sem sal legumes eu não gosto nada de leitinho eu vou embora do restaurante agora e eu vou e eu vou embora desse restaurante e você comeu todas aquelas comidas estranhas? não a minha mãe que comeu você não teve coragem? não a mamãe comeu é a minha mãe que comeu e pessoal tchau tchau tchau